Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor me venha visitar Logo que a tua saudação Chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada é aquela que acreditou Por que será cumprido o que o Senhor me prometeu A criança pulou de alegria no meu ventre